Já não existe boiadeiro, nem boiada pra tocar. As estradas asfaltadas, caminhões levando gado, Que tristeza que me dá, eu e o meu cavalo bairro, Já não temos onde ir, meu berrante tão calado, Coração tão machucado, pois no fundo eu perdi. Já não existe mais sertão, nem sertanejo, Boiadeiro eu já não vejo, nos caminhos da cidade. Mas eu espero fazer economia, Pra comprar minha fazenda, e matar minha saudade. A CIDADE NO BRASIL Já não existe mais sertão, nem sertanejo, Boiadeiro eu já não vejo, nos caminhos da cidade. Mas eu espero fazer economia, Pra comprar minha fazenda, e matar minha saudade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto